Olá! Estamos fazendo uma série sobre os empatas, os sensitivos, as pessoas que têm muita empatia. Nós falamos aderirmente das 30 principais características do empatado sensitivo e estamos falando agora 10 aspectos que ele precisa se trabalhar para sobreviver nesse umbral que nós chamamos de terra, esse purgador, que nós estamos aqui. A oitava grande característica, gente, é aprender a confiar na sua intuição. Só que nós somos culturalmente educados para não ouvir o nosso sexto sentido, para não acreditar nas impressões que nós temos, sinestésicas, nas nossas emoções. Eu falo por mim, eu gastei 30 anos para aprender a confiar na minha intuição. Muitas das vezes a intuição falava e eu teimava, ela gritava, ó, não vai naquele rolê não que vai dar ruim, vai dar treta. E aí eu falava, não, eu consegui, tá? Pumba, chegava lá, quebrava a cara, né? Mas é muito curioso que esse mecanismo, gente, não é por A, B, C ou D. A intuição, o sensitivo precisa ser lapidado, então ele tem que, voltam a falar, né? De aprender a escutar seu corpo, escutar seus afetos, né? Perceber o que é dele, o que é do outro. E, principalmente, quando ele receber os avisos, ele aprender a escutar esses avisos. E é preciso ter maturidade para lidar com isso. É fácil? Não é. Mas com terapia, se você procurar um terapeuta que conhece essas coisas, né? Fica mais fácil seguir no seu caminho, que está vinculado a dons proféticos, a mística, as atividades de cura.